É um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Já faz um tempo que eu estou morando fora de Ribeirão. E quando eu venho aqui, reencontro muitos parceiros, companheiros de trabalho, muitos amigos, amigos antigos, amigos novos, amigos do daqui pra frente. É sempre muito bom. Eu sinto sempre muito a vontade em casa com isso. Eu vou aproveitar e acrescentar ao bom resumo que a Luciana fez. A pessoa da palavra mágica é muito modesta, mas eles fazem um trabalho extraordinário. Eu fundei, alguns anos atrás, a palavra mágica. E ela ia com trancos e barrancos, dificuldades e tal. Foi só eu afastar que a fundação virou um negócio. Começou a fazer um monte de coisa, começou a dar certo, fazer projeto, ganhar prêmio dentro e fora do país e tal. Fizeram um trabalho bem bacana nesse tempo todo. E hoje, a Fundação Palavra Mágica participou de uma iniciativa muito legal. Eu faço parte de uma companhia que tem a sede no Rio de Janeiro, chamado Árvore de Livros, que é uma grande plataforma digital. Andou saindo nos últimos dias aí nos jornais e tal. E nós criamos aqui, essa árvore de livros, a Palavra Mágica, a Fundação Educandário, a Fundação Feira do Livro, a primeira biblioteca digital comunitária do país que empresta e-books. Então, o pessoal lá do Educandário, que comece a participar do projeto, logo vai vir para outras bibliotecas aqui em Ribeirão também. Mas foi a primeira no país. Estamos fazendo no Rio, na Grande São Paulo, em vários lugares, mas escolhemos justamente porque hoje é dia mundial do livro e porque Ribeirão tem uma tradição muito bacana de levar essa coisa do livro muito a sério. Então, é sempre bom que isso aconteça nesses locais. E a Palavra Mágica aqui que está à frente disso e em outros lugares também. Vai fazer em territórios indígenas, em assentamentos de trabalhadores em terras, com os cortadores de cana, boias frias aqui da nossa região, com vila de pescadores em diversos estados brasileiros e tal. E a Palavra Mágica está exportando essa tecnologia aí para o mundo. Então, quero agradecer o convite e parabenizá-los. Mas, eu me propus a fazer uma conversa aqui com vocês hoje sobre o papel dos livros, da leitura, da literatura, das bibliotecas, na superação e na transformação. Transformação do indivíduo, transformação da comunidade, transformação de uma sociedade, transformação, a contribuição que dá o tempo inteiro, na construção do homem novo. O livro tem esse papel. O papel, assim como a educação, de desenvolver a inteligência, de ampliar o conhecimento. E esse é um passo fundamental, a partir do desenvolvimento da inteligência, para o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento do ser humano. Então, é uma contribuição que, às vezes, a gente nem percebe. Eu quero falar um pouco disso e compartilhar um pouco disso com vocês hoje. Prometo que eu não vou falar muito. O pessoal da Fundação, às vezes, se arrepende de me chamar, porque fala, olha, fala dez minutos, eu falo meia hora. Fala meia hora, eu falo uma hora e meia e tal. Mas hoje é dia de festa, não é dia nem de discurso, nem de palestras longas. Só não quero me importar a deixar de tratar desse tema e contar algumas historinhas, alguns causos, na verdade, compartilhar nisso, que é muito mais um bate-papo entre amigos de velhos e atuais tempos, do que propriamente uma palestra. Então, não me estenderei para a gente poder curtir o melhor da noite, que é a festa de São Jorge no dia mundial do livro e dos direitos do autor. Eu quero começar lembrando que os livros, na vida da gente, eles tiveram um papel que atravessa os tempos. O livro, como nós sabemos, é considerado a maior invenção do último milênio. E olha que foi o último milênio carregado de grandes descobertas, grandes avanços, de modernizações, nos mais diferentes campos. Mesmo assim, os livros são considerados a invenção mais perfeita do homem no último milênio. De tempos, e de muitos tempos atrás, os livros, no entanto, eles eram liberados para algumas poucas pessoas. Nós tínhamos lá as bibliotecas, que eram verdadeiros templos sagrados, onde pouquíssimas pessoas tinham acesso a eles. E os livros, muito mais do que informação, muito mais do que conhecimento, na verdade, os livros produzem, geram o poder. Muitas pessoas, ao longo da história da civilização, foram executadas de uma maneira, às vezes, muito cruel, por conta de ter entrado, de uma maneira desavisada, em algumas das bibliotecas, e poucas, então, que existiam em algumas partes do mundo. Eram bibliotecas, num primeiro momento, em monastérios, em conventos, as pessoas aqui leram, assistiram o nome da Rosa, quando alguém fala isso, lembra, e aquelas imagens tão fortes, tão poderosas, vêm à cabeça da gente. Bibliotecas que eram as bibliotecas dos reis, as bibliotecas onde apenas os soberanos, e algumas pouquíssimas pessoas indicadas por eles, podiam ter acesso. Por quê? Porque o conhecimento, porque os livros, geram poder, geram domínio, geram um monte de coisa bacana também. E vamos falar disso a partir de agora. Depois de um tempo, os livros, e sobretudo as bibliotecas, ganharam uma outra dimensão. Elas se popularizaram um pouquinho mais, então chegou o papel na vida das comunidades, na vida das pessoas comuns. As bibliotecas começaram a ser tratadas como locais de pessoas eruditas, de pessoas de uma dita alta cultura, questionável, essa expressão muito questionável. E ainda assim, embora mais do que naquele tempo primeiro, um número maior de pessoas, com uma certa erudição, digamos assim, passaram a ter acesso aos livros. E livros esses sempre lá, bem guardadinhos e trancafiados, ainda nas bibliotecas. Passou um tempo mais, e os livros passaram a ser encarados pelas pessoas em geral, autoridades, pela sociedade, como algo para gente muito cabeça, e só gente muito cabeça. E as pessoas olhavam para as outras e diziam, não, essa coisa de leitura, isso aqui é para uma elite, isso é para algumas poucas pessoas iluminadas, que conseguem alcançar, porque os livros trazem, coisa e tal. Com isso, continuava essa prática de excluir as pessoas do acesso à leitura, acesso à informação, acesso àquilo que as obras podem agregar às nossas vidas. Eis que, num movimento muito recente da sociedade, em várias partes do mundo, alguém resolveu comentar com outro alguém, que comentou com outro alguém, com outro alguém, e a sociedade fez um movimento no sentido de libertar os livros, fazer com que os livros pudessem chegar à mão de mais pessoas. Isso coincidiu com algo muito novo, muito moderno, muito contemporâneo para todos nós, que foi a popularização da biblioteca. E a biblioteca é esse grande lugar de acesso ao livro de uma maneira pública, de uma maneira gratuita. Alguns países do mundo, aqui na América Latina, por exemplo, fizeram algo que ficou conhecido e que agora, muito recentemente, começa a chegar ao Brasil. Vocês vão ver essa foto e depois essa outra aqui, que são das chamadas bibliotecas parques. O Rio de Janeiro construiu, eu ajudei a construir uma delas que foi na Rocinha, uma biblioteca de seis andares. Além de Anguinhos, uma outra região importante do Rio de Janeiro, ganhou uma biblioteca muito legal com milhares de pessoas que visitam diariamente. Agora, o mês passado, o Rio recriou a biblioteca Parque do Estado com esse conceito. São Paulo, onde era o presídio do Carandiru, fez uma. E outras partes do país, Manaus, o Rio Grande do Sul começou um experimento. Essas bibliotecas vieram da Colômbia, esse conceito, e chamam o parque porque elas estão no meio de um grande parque, uma grande área verde, onde as pessoas vão lá se divertir. As pessoas vão lá encontrar o namorado, paquerar uma outra figura que conhece, e tal. Marca encontro, marca de estudar, marca de estudar junto, marca de não fazer nada e dar uma olhada na internet, no jornal. Outro dia, por exemplo, numa delas, eu fui ver, assisti um show da Adriana Calcanhoto. Enfim, são bibliotecas que têm cinema, exposição, digital, que agora está começando a entrar, e que fazem algo que começa a caracterizar no Brasil outro movimento importante, no sentido do livro e da biblioteca, mas, sobretudo, o acesso às obras criadas pelo mundo. Para vocês terem uma ideia, desde que Gutenberg inventou a impressão do livro que permitiu popularizar, o mundo já publicou 130 milhões de livros diferentes. Ou seja, tem livros, certamente, para todos os gostos, alguns, ou muitos deles que vão fazer a nossa cabeça sobre os mais diferentes assuntos. e uma porta de entrada para fazer descobertas simplesmente maravilhosas, como fizeram algumas pessoas que, a partir de agora, eu vou contar para vocês algumas dessas historinhas. Mas, a descoberta do livro enquanto um caminho para crescer enquanto pessoa, para descobrir a sua própria criatividade, o jeito de fazer as coisas e com reflexos no dia a dia das pessoas. A sociedade cada vez mais começa a prestar atenção nisso e as pessoas também, cada vez mais. Eu tenho um amigo que... Teto aí? Galera, com licença, não queria me interromper o senhor, de grande informação, como é que você vai por um tempo que você está falando exatamente da biblioteca a parte, você só pediu para o prioridade, que talvez eu tenha um conhecimento de todos em geral, quantas existem no Brasil? Porque você mencionou o Rio de Janeiro e São Paulo. Isso. Mas, isso é só, tudo tem mais. O estado de São Paulo não tem mundo interior. Tá. Desculpa, não tem problema. Não, sem problema. Tem uma no estado de São Paulo e tem quatro no estado do Rio de Janeiro. Bom, mas então quero compartilhar com vocês algumas dessas histórias que só se tornam possíveis hoje e são grandes demonstrações desse papel libertador, desse papel construtor que a leitura tem na vida da gente, porque em algum momento as pessoas passaram a compreender que eles podem realmente nos libertar, nos fazer pessoas mais autônomas. E isso vale para a gente em qualquer situação do nosso dia a dia. É para o trabalho, é um adolescente, por exemplo, que amplia seu universo cultural e o livro tem um impacto poderoso imediato na sua vida. Por quê? ele ficou um pouco mais deslípido, mais esperto, mais falante, talvez, com mais coisas interessantes para contar, de repente ele começa a namorar a menina do lado na sala de aula. Esse livro teve para esse pequeno leitor um poder extraordinário, como aquela outra pessoa que de repente faz algumas descobertas, tem um crescimento profissional, ou aquela outra pessoa ainda que descobre a religião, que descobre valores da espiritualidade e isso tem efeito concreto no dia a dia das pessoas. Esse é um novo papel, uma nova função social dos livros na vida das pessoas. Como esse menino, esse menino é o Sacolinha. O Sacolinha mora numa cidade da grande São Paulo, uma cidade pobre, uma cidade violenta. E o Sacolinha muito tímido, muito fechado, muito introvertido, viajava de trem vez ou outra para ir até São Paulo participar de alguma coisa legal. De repente, ele não era tão pop quanto os seus colegas. O Sacolinha ficava lá num canto e tal, os outros meninos puxando um pagode, outros contando uma piada, outros azarando em geral os passageiros do trem e tal. o Sacolinha foi até um lugar de São Paulo, uma repartição pública e tirou um documento. Ele tirou uma carteira de trabalho. Ele nunca tinha lido absolutamente nada na vida dele. Da volta de trem da capital para o lugar onde ele mora, vem o subúrbio, ele não tinha o que fazer mesmo. Ele veio lendo a carteira de trabalho. Algumas pessoas aqui falam, pô, mas isso não é nada. Eu leio bula no banheiro com o outro cada um tem uma história interessante para contar. Mas o Sacolinha não tinha, então ele veio lendo uma carteira de trabalho e leu várias coisas, várias leis, aquela coisa chata, formal toda a vida e tal. E de repente ele chegou, chegou num horário já um pouco tarde e foi para a casa dele como ele faria em qualquer outra oportunidade que precisasse ir de uma cidade para outra. De repente teve uma batida policial e ele falou, olha, meus amigos por muito menos foram jogados dentro do camburão só para não ter um documento e nunca mais voltaram. E naquele momento ele pegou aquilo que ele tinha acabado de ler naquele momento no trem ele leu simplesmente que a carteira de trabalho em algumas ocasiões pode servir como carteira de identidade. Aquilo naquele momento salvou a vida do Sacolinha. O Sacolinha a partir daquele momento ele achou que o que ele encarasse na frente dele publicado ele devia ler e fez assim. De repente ele tem hoje uma trajetória diferente de todos os amigos deles. Quase todos eles foram em algum momento morreram em tiroteios morreram em blitz da polícia morreram em algumas situações só ele conseguiu a sobrevivência e ele começou a fazer uma coisa descobrindo um livro aqui outro lá outro lá ele se tornou um contador de histórias ele escreveu alguns livros belíssimos assim de uma pureza e uma singeleza na maneira de contar muito bacana muito interessante ele tem agora percorrido o país para fazer um trabalho dentro dos presídios ele vai ele busca livros ele tenta entender aquelas pessoas com quem ele está conversando ele declama poesias e ele vai e conquista o pessoal para ler na casa na antiga FEDEM que agora é Fundação Casa em outros locais nos presídios ele saiu para o norte do país foi aos presídios federais contando um pouco dessa importância da leitura e aí ele fala olha eu não li nem o livro o primeiro livro que eu li não foi um livro nem um pouco bacana perto daqueles que eu pela vida fora encontraria e cairia nas minhas mãos era só um documento oficial mas teve uma capacidade tão extraordinária para mudar o meu destino que eu hoje saio por onde vou contando sobre isso contando sobre livros e apresentando outros livros que vão fazer a cabeça das pessoas esse cara aqui é o Evandro dos Santos o Evandro ele nasceu no estado do nordeste do Brasil muito pobre e aí a vida não dava certo nada acontecia com o cara um dia ele teve a ideia de partir para o sul maravilha ele fez isso subiu na carroceria de um caminhão e foi estrada fora mas ele chegou a cidade grande e viu que as coisas continuavam não dando certo para ele daí um tempo alguém chegou e falou Evandro você já é um moço o problema é que você não sabe descrever você tem que entrar numa escola que isso certamente vai te abrir os horizontes ele fez isso foi aos poucos já grande já era um trabalhador braçal e foi descobrindo um dia naquela escola onde ele estava uma professora do Evandro chegou e falou assim Evandro presta atenção que os livros ainda vão mudar a tua vida ele não entendeu nada disso e falou então com a vida adiante até que um belo dia ele andando por uma rua do subúrbio ele tropeçou numa lata de lixo e dentro da lata saiu o que? saíram livros rolaram pela calçada ele foi lá sem saber direito porque ele estava fazendo aquilo mas ele se sentiu um pouco ocupado de ver aqueles livros no meio do lixo e não fazer nada quando a professora tinha já dado um toque para ele ele guardou e tal um dia ele pegou um dos livros e resolveu ler de Tobias Barreto e era um sergipano como ele e ele se encantou se algum cabra da minha terra foi tão longe assim por que não pode acontecer comigo ele se perguntava e começou a ler o outro livro da lata de lixo o outro livro o outro livro quando o Evandro menos esperava alguns pequenos milagres tinham ocorrido na vida dele que tipo de mudança bom primeira coisa ele arrumou uma namorada e ele ficou noivo daí a pouco ele casou isso já era muito para ele e ele foi adiante formou uma família alguma coisa já estava acontecendo ele já não era tão fechado tão bronco como ele dizia não tão ignorante e as coisas começaram a mudar de repente o Evandro que era um cara que vivia de bico vivia na pindaíba vivia na maior dureza o tempo inteiro deu uma subida profissional ele virou servente de pedreiro isso era muito na vida dele porque ele começou a ganhar mais ele começou a ter uma ocupação mais fixa e ele andou um pouco mais e as pessoas começaram a comentar olha tem um cara aí que é interessante virou pedreiro a gente pede um serviço ele entende as pessoas às vezes reclamam que o profissional que presta serviços não faz uma coisa ou outra como foi pedido e tal o Evandro não o Evandro não era esperto ele foi ficando um sujeito sabido e foi atendendo um pouco a pouco fez com que ele ficasse um profissional da pá respeitado isso fez que ele tivesse um incremento na vida dele enquanto salário ele já estava ganhando mais agora ele tinha praticamente uma clientela formada e uma profissão para tocar a vida o Evandro num outro momento ele pegou um outro tipo ainda de livro e descobriu uma religião não importa qual seja ela mas ele se encontrou com ele mesmo se encontrou com a espiritualidade desenvolveu alguns valores e tal deu um outro salto na vida num outro aspecto que forma a gente ser humano e hoje em dia o Evandro vive no meio de livros ele ajudou a trilhar várias e várias bibliotecas em vários estados brasileiros o Niemeyer se encantou com a história dele fez um projeto para ele alguns anos antes de morrer foi lá um PNDES deu uma grana ajudou ele a construir uma biblioteca comunitária e hoje o Evandro qualquer hora do dia e da noite ele vai lá e empresta um livro para as pessoas que moram como ele na Vila da Penha no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro e ele fala o seguinte os livros mudaram a minha vida eles são um alimento para a alma o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com outras pessoas aquilo que eles acabaram me trazendo e ele não sai de casa sem dois ou três livros debaixo do braço ele sai e começa a puxar papo com as pessoas no ponto de ônibus no metrô no meio da rua e tal o interlocutor deu uma trela para ele o Evandro não tem mais aquela ele dá um livro que o cara aparentemente gostou diz para ler e termina a conversa com aquela velha máxima olha se não gostar tudo bem se gostar você dá para um amigo se não gostar dá para um inimigo seu mas não deixa esse livro parado que livro parado nunca é bom ou história como desse menino esse menino é o Mané o Mané ele ganhou um apelido logo na adolescência Barrata não é um apelido auto-explicativo ele vivia se metendo em confusão por onde ele ia nota muito baixa no escó sempre pintado de vermelho o boletim vira e mexe acabava na delegacia de polícia porque estava envolvido em alguma confusão na certa e enfim não tinha mais ninguém naquela cidade no interior do Maranhão que dava apostava qualquer coisa no futuro do Barraca desde um dia uma professora da escola uma escola muito pequena num distrito muito pequenininho povoado de poucas vivas almas teve uma ideia brilhante por que a gente não pega os poucos livros que tem aqui no povoado e não movimenta esses livros aí tiveram uma ideia chamaram Barraca chamaram aqueles que já ninguém dava mais nada por eles para tocar um projeto o que era tocar um projeto? era tocar literalmente um jegue pelas ruas do povoado sem asfalto carregado de livros Jacá nome do sexto como se dá lá colorido bonito e tal pegaram aqueles poucos livros colocaram lá em cima e tal e cada 15 dias saia lá o Barraca puxando aqueles livros por onde fosse naquele pequeno povoado colocava um lençol no chão tirava os livros olhava e tal e dava uma de camelô ainda olha aí livros para quem quiser pega o seu e tal e assim uma pessoa ali outra lá timidamente chegando por perto dos livros até que um dia o Barraca viu um homem de uma idade muito avançada que estava ali e folheando atentamente um livro ele olhou fez uma deu uma zoada aqui outra ali e tal voltou para ali e tal e tal aquele senhorzinho tinha a idade para ser a avó dele mexendo lá com os livros de repente ele viu que ele estava realmente muito atento e tal mas estava folheando de cabeça para baixo logo ele deduziu era um alfabeto estava com o netinho ali talvez se sentisse envergonhado ele pensou talvez não quisesse passar recigo para o neto dele ali ao lado mostrando que ele ainda não sabia ler e escrever naquele momento aquele menino o Barraca teve e foi tocado por um sentimento muito bonito que é a compaixão ele pegou o livro ele que dizia que não gostava de ler não queria saber de leitura que aquilo era tudo uma grande babaquice e tal pegou e leu o livro para aquele senhor a partir daquele dia o Barraca fez isso N vezes e começou a contar e lembra outras pessoas de repente fazendo aquilo continuava lá humildemente puxando o jegue carregado de livros afinal os professores diziam é um projeto barato o capim tem por toda parte que é o combustível e o jegue sempre tem algum vizinho uma boa alma disposta a emprestar e para cada lugar que esse menino ia alguém olhava para ele os outros meninos pequenos e falavam olha o tio dos livros e era num lugar era no outro e de repente ele foi ficando com uma autoestima lá para cima e lá para cima ele foi se sentindo bem ele foi se sentindo valorizado e a vida dele com isso começou a mudar de uma hora para outra começou a mudar de repente brigando de repente estava lá ele agora com notas melhores frequentando uma escola para se formar no magistério ele virou contador de histórias oficial e alguém muito importante na vida daquele lugar e hoje ele é professor na educação de jovens e adultos e ele conta por aí e para todo mundo o quanto que um livro que uma leitura nesse caso um gesto de amor que era uma leitura para uma outra pessoa foi capaz de mudar a trajetória e o destino dele nada tão diferente que uma leitura e acontece Obrigado.